Salve, salve, amigos da Astronomim, todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, hoje não é um vídeo de astronomia. Então, sinto muito ao pessoal que pede vídeo de astronomia, hoje não vai ser de astronomia, mas vai ser um vídeo muito legal, de uma coisa muito interessante que os pesquisadores fizeram usando dados de satélite e uma coisa muito, mas muito importante. Construíram um modelo para prever deslizamentos de terra com base em fenômenos meteorológicos extremos. Isso é de suma importância e mostra como que dados espaciais, como que toda a ciência aeroespacial pode ser aplicada de uma maneira muito boa para a sociedade. Vamos entender tudo isso. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal! Vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Como eu disse, peço desculpa ao pessoal que gosta e que pede e que quer. O vídeo hoje não é de astronomia, mas é um vídeo de uma coisa muito importante. A gente sabe que em determinados locais do mundo a população sofre muito, mas muito mesmo, com deslizamentos de terra, com fenômenos naturais em geral, né? Tem o pessoal que sofre com furacão, tem o pessoal que sofre com tornado, tem o pessoal que sofre com terremotos, tem o pessoal que sofre com tufão e por aí vai, com vulcões que explodem também, com deslizamentos de terra, com seca, com incêndios, com chuvas, com tudo mais. Então, existe uma série de fenômenos naturais que afetam muitos locais da terra, afetam muitos países, afetam muitas pessoas, matam muita gente, deixam muita gente desabrigada, criam caos em toda a população. É só lembrar de eventos recentes, aquela série de incêndios que teve em Portugal, o que aconteceu, a quantidade de gente que morreu, como que causou caos ali naquele país. Lembrar do Brasil há poucos anos atrás, no estado do Rio de Janeiro, lá em Teresópolis, Petrópolis, que teve aqueles deslizamentos de terra terríveis, que matou muita gente, deixou muita gente desabrigada. Os incêndios na Califórnia também, seca no Nordeste. E por aí vai. Existem, sim, muitos fenômenos terremotos, nem se fala furacão, quando entra ali pelo Golfo do México, ou seja, são muitos fenômenos. E os pesquisadores dessas áreas, sejam eles meteorologistas, sejam eles geólogos, sejam eles geofísicos, sejam eles o que for, eles tentam, de alguma forma, tentar prever, ou tentar entender como esses fenômenos acontecem, para, de alguma maneira, ajudar a população. Então, já existe aí, é muito falado, por exemplo, a previsão de terremotos. E aí, para tentar o pessoal sair, tentar evacuar determinados locais, antes que um grande tremor aconteça. Aí, muita gente já falou, furacão, a gente acompanha direto, né? O pessoal ali, os meteorologistas, trabalhando na previsão, vendo qual a categoria do furacão, por onde que ele vai entrar, por onde que ele vai sair, tudo mais. E vulcões também, tem como prever, mais ou menos, a explosão, grandes explosões nisso. Então, existem fenômenos naturais que a gente consegue prever, tentar entender, e aplicar isso para tentar salvar a população. Um grupo de pesquisadores, incluindo pesquisadores da NASA, do NOAA, da JASHA, japonesa e tudo mais, eles focaram um estudo no deslizamento de terra, que é uma coisa muito importante, que afeta muitos países, principalmente países pobres. Então, você pega países pobres, igual o Brasil, né? Então, igual eu lembrei para vocês, o deslizamento que teve no estado do Rio de Janeiro, há poucos anos atrás, acontece muito na Ásia, ali com o clima de monções também, onde a população mora nas ribanceiras, moram nesses morros, acaba acontecendo, porque você foi ali, você tirou as árvores, né? Que sustentavam tudo aquilo, e o terreno ficou ali exposto. Aquele terreno fica exposto, a chuva vem, ele não aguenta, cede e aí carrega tudo. A gente já sabe tudo o que acontece. Esses deslizamentos de terra, eles estão muito ligados a fenômenos extremos de precipitação. Então, quando chove muito numa região dessas, se você tiver uma maneira de integrar essas informações, ou seja, a quantidade de chuva que cai numa região, com o tipo de terreno, e vários outros fatores, você consegue, de certa forma, entender, e ter uma noção, de quais as regiões do mundo, elas são mais propícias, ou não, para o deslizamento de terra. Ou, se numa determinada região, naquele determinado momento, porque isso aí pode mudar, com a previsão do tempo, você pode entender, qual a probabilidade, de um grande deslizamento, de terra, acontecer. E foi exatamente isso, que esses pesquisadores fizeram. Eles pegaram os dados de satélite, que a gente tem hoje, hoje, a gente tem muita informação, então a gente tem os dados de satélite, satélites da NASA, do NOA, da Jaxa, que estão monitorando o planeta Terra, que estão ali, entendendo como que é a precipitação, fazendo modelos meteorológicos, e tudo mais, e junto com isso, eles criaram, um tipo de informação, que é muito importante. é chamado de mapa, de susceptibilidade. Ou seja, ele vai entender, como é determinada região, e ele vai integrar, com o dado, de precipitação. E com isso, ele vai criar um modelo, que a gente fala, um modelo computacional, que não vai falar para a gente, se ali vai ter, deslizamento de terra ou não. Ele vai falar para a gente, qual a probabilidade, daquela área, ter um grande deslizamento, de terra ou não. Esse mapa de susceptibilidade, ele é muito importante, porque ele leva em consideração, as estradas que passam na região, as árvores, que já foram arrancadas, daquela região. Ele leva em consideração também, informações tectônicas, se ali tem uma grande falha, estrutural, se ele tem uma grande falha geológica, e que isso pode abalar, aquela região. Ele leva em consideração, a inclinação, dos talúdias, aonde estão, onde está, essa população. ou seja, todas essas informações, são consideradas, para construir o mapa, de susceptibilidade. E aí, você pega esse mapa, de susceptibilidade, e as informações, de precipitação, e integra as duas. Quando você integra as duas, você tem então, o seu modelo. Por quê? Aquele modelo, o modelo meteorológico, o satélite está lá, captando, coletando os dados, de meteorologia. Então, ele vê, vai ter uma grande precipitação, nessa região. Eu venho com o mapa, de susceptibilidade, embaixo. Eu comparo os dois ali. Tem a maneira de comparar. Eu estou falando comparar, de uma maneira simples, aqui para vocês. Mas tem a maneira, de você integrar, essas informações. Quando você integra, essas informações, porque no mapa, de susceptibilidade, você tem vários, vários fatores ali, o seu modelo, vai falar, naquele ponto, naquela região ali, você tem, uma alta probabilidade, de ter um deslizamento, ou uma baixa probabilidade, ou uma média probabilidade, ou seja, ele constrói para você, um modelo. E isso pode ser construído, a cada 30 minutos. Por quê? Porque você tem os satélites, coletando essas informações, a cada 30 minutos. Então, teve uma nova foto da Terra, com as áreas de precipitação. Você vem, cola ali embaixo, o mapa de susceptibilidade, sai com um novo modelo. E aí, você vai fazendo isso, a cada 30 minutos. Ou seja, você tem, uma ferramenta espetacular para prever, para ter uma ideia, se em determinada região, você vai ter, um deslizamento de terça, aquela região é de alto risco, de baixo risco, de médio risco. E aí, óbvio que aí, entra a parte chata da história, né? Os governantes, as autoridades, têm que tomar as decisões, com base no modelo. Então, tem ali uma alta probabilidade, vamos lá tirar o pessoal dali, porque pode tudo aquilo ali, deslizar, morrer e matar todo mundo. Então, eles usam, podem usar essa ferramenta para o planejamento urbano, o que é realmente sensacional. Os pesquisadores pegaram esses modelos para tentar mostrar, né, que o modelo funciona, e compararam com dados históricos, desde 2007, os dados se ajustaram bem ali no modelo que eles criaram, e além disso, mostrou uma tendência de longo prazo, que a gente chama, o que também é muito importante, porque com isso eles conseguem definir períodos do ano que são mais propícios para deslizamento ou não. Ou seja, um belíssimo trabalho de modelagem computacional, de geologia, de meteorologia, de astronautica, no caso, mas tudo isso em prol da sociedade. E isso é muito importante, que eu queria falar para vocês, o pessoal fala que a NASA não presta, para que nós vamos investir em conhecimento vindo do espaço, em ciência espacial, para que nós vamos fazer isso, tem gente morrendo. Por quê? Porque se a gente não fizer, vai ter gente morrendo de outra forma. Então é isso que as pessoas têm que entender. Então, em vez de você ficar aí xingando a NASA, xingando as agências espaciais, xingando o fato de colocar, que se coloca dinheiro em pesquisa espacial, veja os benefícios disso para a sociedade, tá? Tem muito benefício, esse é só um pequeno benefício, mas tem muitos grandes benefícios para a sociedade. Então, por favor, pare de xingar, já deu isso aí, já encheu o saco, o pessoal ficar xingando nasamente, não sei o quê, e parta para uma outra ideia, entendeu? Parta para uma ideia mais positiva, uma agenda positiva, entendeu? Pegue aí, veja tudo de bom que pode acontecer. Isso aí não é mentira, é usado, é aplicado. Essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. Então, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado, se gostou, já sabe, tapa no dedão, voadora com tudo no peito do like, só ajuda para caramba o vídeo e o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça, compartilhe o vídeo nas redes sociais, favorite o vídeo, se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, deixe aí nos comentários o que você quiser saber, deviante.com.br, patreon.com.br, apoia.se, barra Space Today, Science Vlogs Brasil, todos os vídeos na descrição. Tamo junto, dia e outurnamente, na luta contra a má divulgação científica no Brasil, e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today, e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui. 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 Fui.